Pai São Jesus, gente, uma boa tarde pra você, uma boa tarde pra tua família. Eu tô indo compartilhar mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje eu vou falar a respeito de vícios. Por quê? Porque ontem a gente começou falando, testemunhar pra vocês, uma experiência que eu tive com Deus a respeito disso. Hoje eu quero compartilhar outra experiência, mas antes de compartilhar essa experiência que eu tive, eu quero compartilhar a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 4, onde vai dizer, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. Então, ou seja, a gente sabe que Daniel era alguém que não tinha vícios, né? E eu acho, me inspiro até muito na história de Daniel, porque Daniel era alguém que tinha domínio próprio, autocontrole. A Bíblia diz que ele era cheio de sabedoria. Por quê? Porque ele decidiu abrir mão de desejos carnais que ele tinha. A história de Daniel é uma história muito linda. Por quê? Porque Daniel vai ser levado pro cativeiro, nós sabemos, e quando ele é levado pro cativeiro, ele tinha tudo pra se corromper com o costume da Babilônia, mas em momento nenhum ele fez isso. No momento que era pra ele dançar pros deuses alheios, ele não dançou. No momento que era pra ele comer dos manjares dos deuses, ele não comeu. No momento que era pra ele se prostrar pras estratos, ele não se prostrou. Então, ou seja, em nenhum momento ele negou o nome de Deus na vida dele. E por conta disso, Deus decidiu honrar a Daniel. Então, ou seja, por que eu tô falando de vícios? Daniel era alguém que não tinha vícios. Daniel não tinha vícios de cigarro, Daniel não tinha vícios de bebida, Daniel não tinha vícios de glutonaria, ele não tinha vícios. E, ou seja, ele era alguém desprendido, ele era alguém liberto. Por que eu tô falando isso? Porque nós estamos aqui num processo de libertação, na verdade, a começar por mim mesmo. Ontem eu contei uma experiência pra vocês que eu tive através de sonho, de um vício que eu tinha de comer pipoca. Hoje, Deus me mostrou outro vício que eu tenho, que é um vício de arrancar as minhas unhas, sabe? Arrancar assim as unhas. Só que eu não arranco com a boca, porque eu tenho um nojinho aqui debaixo de ter sujeira embaixo da unha. Mas eu arranco com a própria unha, com o próprio dedo. Eu vou lá e tiro um pedaço. E aí eu tiro também do pé, tiro as pelinhas do pé, isso tudo com a mão. Eu não gosto de usar alicate, não gosto de usar tesoura, nada disso. Eu vou lá com a mão mesmo e arranco. E Deus me chamou atenção disso, né? Nessa madrugada, né? Nessa madrugada que eu tive um sonho, Deus me mostrava mais esse vício, que é um hábito que eu tenho. Que é um vício que não é agradável, que não tá correto. É algo que eu não dependo disso, né? E eu crio dentro de mim essa dependência. Você entende? Então, é algo que se eu parar de fazer, vai me fazer bem. Mas eu continuo fazendo, por quê? Por conta do costume. Assim são os vícios da nossa vida. Todo mundo sabe, eu já fui viciada em várias coisas. A minha vida, eu sempre fui muito compulsiva. Em tudo que eu fazia, eu fazia compulsivamente. Eu comia, comia compulsivamente. Bebia, bebia compulsivamente. Cheirava, cheirava compulsivamente. Usava drogas, usava compulsivamente. Então, assim, existem esses vícios que aprisionam a nossa alma. Eu creio que tem muita gente que tem vários vícios que nem consegue perceber em si próprio. Igual eu, dessa unha. Eu não conseguia perceber esse vício em mim. Por quê? Porque eu erro. Eu falho, eu peco. Eu tô buscando a minha santificação. Eu tô buscando a minha libertação. Santificação tem muito a ver com libertação. Por quê? Existem vícios na nossa vida que a gente pensa que é super normal. E que a gente não consegue se desvincular deles. Existem várias coisas que a gente faz, que a gente não percebe, mas que aquilo acaba sendo costumeiro. E se torna um hábito nas nossas vidas. E a gente precisa pedir a Deus força pra poder nos libertar. Eu já tentei já parar de fazer isso. Em nome de Jesus, a partir de hoje, eu consigo pra glória de Deus. Mas toda vez que a minha unha cresce um pouquinho mais do que esse aqui, eu vou lá no cantinho dela e arranco o pedacinho dela. Isso é um vício meu. É algo que eu sinto prazer em arrancar esse pedacinho da unha. Eu gosto de sentir ela saindo assim, sabe? É uma coisa muito esquisita, mas é uma coisa que está em mim. Que em nome de Jesus, a partir de agora, saiu pra glória de Deus. Hoje que Deus mostrou em sonhos que eu devia ser liberta disso. Mas assim como tem muita gente que tem costume e vício em comer, ruer unha. Em comer a unha, então, mosquitinho. Então, em nome de Jesus, que a gente peça essa libertação a Deus. Por quê? Porque Daniel foi alguém que foi alguém hiberto. Que ele mesmo, ele tinha tudo pra poder se corromper. E ele se libertou disso. Então, assim também é comigo e com você. Nós estamos em constante fase de aprendizagem e libertação. Na verdade, nós não somos libertos por completo do dia pra noite. Nós estamos aqui nessa terra pra poder se santificar, pra poder se libertar. Pra poder tirar os maus costumes do nosso meio. E Jesus, ele nos ajuda a fazer isso. Ah, mas é tão pouco isso. Eu falei até ontem, no vídeo de ontem. Parece tão pouco o vício em pipoca. Mas é um vício. Parece tão pouco o vício da unha. Mas é um vício. Eu tô pedindo a Deus, pra Deus me mostrar as coisas que eu... Que acaba, né? Me prejudicando e que não agrada a Deus. Outra coisa que Deus me mostrou, sabe o que que é? Joelhos de fora. Eu tenho um costume como os de túnicas. Às vezes eu deito e deixo meu joelho de fora. E Deus não se agrada disso em mim. Ontem mesmo eu tava pensando, ah, só tô em casa. E Deus toda hora, né, me corrigindo ali. Não, não quero, não quero, não quero. Por que, gente? Aí a gente fica pensando, mas gente, por que isso? Por que tão nos mínimos detalhes assim? Mas Deus é um Deus que a Bíblia diz que ele sente ciúmes da gente. Entende? Ele sente ciúmes de mim e de você. Então é do jeito dele. Quando a gente pede pra ele nos mostrar a forma que a gente... Que ele quer que nós andamos, que nós nos vestimos, que nós caminhamos. Ele vai nos mostrar. E ele tem me mostrado e tem me corrigido. Porque a palavra que eu li ontem foi o quê? Que Deus, ele corrige aqueles que ele ama. Então se ele tá nos corrigindo é porque ele nos ama. E eu queria compartilhar isso com vocês, né? Esse mau costume meu. Que são... Mau costume da unha. Mau costume também de sentar quando eu deito e deixo os joelhos de fora. E Deus não se agrada disso. Deus me mostrava isso também. Hoje pela misericórdia. Tava lembrando aqui. Não adianta. Eu tava aqui toda tapadona aqui. E mostrando meus joelhos, entendeu? Então, Deus ele mostrava isso pra mim hoje em sonho. Agora eu tava gravando um vídeo aqui. Ele acabou de me lembrar aqui. Glórias a Deus. Então é isso, gente. Que você peça a Deus pra te mostrar seus vícios. O que você tá fazendo que não agrada tanto a ele assim. Enfim, eu creio que nós conseguiremos ser libertos, sim. Alcançar, né? Sim, é a busca. Porque nós não somos perfeitos. Nós erramos. Nós falhamos. Nós é... Estamos aqui a merced de erros. Mas nós estamos em busca de... É fazer o melhor pra Deus, né? Então que Deus abençoe a sua vida. E eu espero ter compartilhado pro teu crescimento espiritual em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Paz, Senhor Jesus. E já já vou postar outro vídeo a respeito do jejum. Você que tiver interesse, assiste aí junto comigo em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus.